Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre o teaser que saiu de Velozes e Furiosos. Hoje eu vou assistir ele aqui com vocês e ver o que a gente pode esperar desse nono filme da franquia. Tivemos aquele outro derivado também, o Hobbs e Shaw, mas da saga principal, esse é o nono. Eu acho que eu nunca cheguei a falar de Velozes e Furiosos aqui no canal. Olha, eu curtia muito, até o sétimo assim eu achava muito da hora, só que eu acho que tá começando a ficar cansativo. Esse outro derivado que foi o Hobbs e Shaw eu nem cheguei a assistir, então não é uma coisa que me anima muito não. Mas vamos assistir esse teaser aqui pra ver o que esperar. E detalhe, galera, o trailer mesmo vai sair nessa sexta-feira, então fiquem ligados aqui no canal que obviamente deve ter minha reação também. Como eu sempre digo nesses vídeos onde eu assisto outras coisas, cara, deixa o seu like e compartilhe, porque assim você me ajuda muito, porque normalmente eu acabo sempre levando flag nesse tipo de conteúdo. Mas então, sem mais enrolação, vamos pro trailer. Olha o Toretto aí. Parece que o enredo vai ser em volta aí dessa filha do Toretto, né? Cara, realmente um teaser bem curtinho mesmo, mas é mais pra gente ter uma ideia aqui do que que vem por aí. Mas como eu disse, parece que o enredo ali vai se passar em volta do filho ou filha ali do Toretto. Não deu pra ver bem se é uma menina ou um menino, mas parece que a história tem tudo a ver com isso. Vai acontecer alguma coisa que provavelmente eles devem capturar essa criança e rolar alguma treta bem séria. Mas como eu disse, galera, Velozes e Furiosos é uma coisa que já, como que eu posso dizer, já ficou cansativo pra mim e bem saturado. Não me anima mais, infelizmente. Olha, mas eu não vou mentir. Uma forma que eles me deixariam bem animado é se algum filme da franquia se passasse aqui no Brasil novamente igual ao 5, que foi no Rio de Janeiro. E pra mim é sem dúvida um dos melhores. Inclusive foi naquele mesmo que o The Rock foi introduzido na franquia e funcionou muito bem. Toda aquela perseguição ali com o cofre no final bate até uma nostalgia aqui. E eu acho que se o próximo também fosse aqui no Brasil, eu estaria bem mais animado. Com certeza seria épico demais. Mas infelizmente não é. E segundo algumas notícias mais antigas também, a franquia vai terminar no décimo filme. Ou seja, esse seria o penúltimo. E eu queria ver o que eles vão trazer pro final. Porque eles já fizeram de tudo nessa franquia. Eles já pularam de carro com paraquedas. Já saltaram de um prédio pro outro. Realmente é uma loucura atrás da outra. E eu não sei mais como eles poderiam se superar. A equipe de Fast and Furious virou basicamente quase uns vingadores. Porque as coisas que eles fazem são praticamente impossíveis. Mas agora eu quero saber de você. Tá ansioso pra Velozes 9? Acha que vai ser bom? Vai superar os outros? Ou você já tá cansado assim, igual eu? Comenta aqui embaixo que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe né? Aperta no botãozinho vermelho, ative o sininho. E me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui ó, no topo dos comentários. Mas então foi isso. Obrigado por assistir e valeu.